1, 2, 3 2, 3, 4 Me beija no campo da boca, ninguém vê e você não para Sou homem e me quebro na insinuação, se eu te pego vou fazer você sair do chão Para de me provocar, para com essa tarapa Eu não parto pro ataque e vou até o fim Quando o lance é de pele eu não mando em mim Para de me provocar Para que você venceu Vem dar asa pra essa tarapa Esse vinha eu sou o seu Já voei, me mandei, é assim Minha lei Vem me dar o que é meu Vem agora cara a cara Não sei como aconteceu Sem querer me pedir Calma, gostei e Para, sou homem e me quebro na insinuação, se eu te pego vou fazer você sair do chão Para de me provocar, para com essa tarapa Eu não parto pro ataque e vou até o fim Quando o lance é de pele eu não mando em mim Para de me provocar Para que você venceu Vem dar asa pra essa tarapa Esse vinha eu sou o seu Já voei, me mandei, é assim Minha lei Vem me dar o que é meu Vem agora cara a cara Não sei como aconteceu Sem querer me pedir Me amarrei Para que você venceu Para que você venceu Vem dar asa pra essa tarapa Esse vinha eu sou o seu Já voei, me mandei, é assim Minha lei Vem me dar o que é meu Vem agora cara a cara Não sei como aconteceu Sem querer me pedir Me amarrei Sem querer me pedir Me amarrei Você que brincou com fogo e... Para Eu que me queimei Para Vem se pode Me pedir Me amarrei Gamei